Eu quero ver, eu quero ver bumbum no chão Eu quero ver, eu quero, ó Eu quero ver, eu quero ver bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Um repertório novo Safada, como é que eu tenho coragem de jogar na minha... O que tu fez comigo, o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Eu sou hurtada, tagatada, tatatada Olha que medo inalevada Sinto seu perfume quando eu já tô na quebrada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Bota na quebrada, tu vai dar uma sentada Medo inalevada Prega funk, meio diferente Tá sentada Paula Essa fada, como é que tem coragem de jogar O que tu fez comigo lá em casa Tava lembrando de você sentada aqui Eu sou hurtada, tagatada, tagatada E menina levada Sinto seu perfume quando até de madrugada Não importa a hora, hoje eu quero ver pelada Bota na quebrada que tu vai dar uma sentada Safada 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 Rapaz, esquece aí Ó o swing Ó o swing Pá, menino Uhul Segue na voa ao vivo Bora aqui, bora aqui Forró pra ser bom tem que ser sério A porta vai chamando e a poeira levantou As milha tudo doida, tudo querendo dançar O aredão tocando, nós botando pra adorar Forró pra ser bom tem que ser sério A porta vai chamando e a poeira levantou As milha tudo doida, tudo querendo dançar O aredão tocando, botando pra adorar Ero, 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 povo gosta Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantando Ero, 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 povo Gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantando Pau, velho! Murilo Mix, estourou papá! E forró pra ser bom tem que ser Bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar Forró tá tocando, nós botando pra torar Forró pra ser bom tem que ser pério Bota vai chamando e a poeira levantou E aí? Pareidão tocando, nós botando pra torar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantou, respeito, desmodele aí Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira... Bornei, meu cachorro! Ai! Mulher mix! Tem mais uma griô! Ei, brother, se vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha O que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá atrasando o plano Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do cachorro, do casório, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo, você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos do cachorro, do casório, do neném com a cara dela E aí, brother, se vai enrolar ela até quando? E tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Você tá ocupando o tempo, você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do cachorro, do casório, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo, você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Atrasando os planos do cachorro, do casório, do neném com a cara dela Libera ela Alô, Murilo Mix Tamo junto pra papo Tá gravando? Tá gravando? Vamos lá Segura o bastinho, magrinho Alô, Jotinha Palme Olha o pincel E olha ela E olha ela Filha Filha de papazinho Veio dançando E olha ela Esmajando a sedução Vestiu da sua evoca E pra curtir meu paredão E olha ela E olha ela Filha de papazinho Veio dançando E olha ela Esmajando a sedução Desceu da sua evoca Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando, sem noção Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Bora, vitoleira Murilo Mix Tamo junto pra pá E olha ela E olha ela Olha ela Filha Filha de papazinho Veio dançando E olha ela Esmajando a sedução Vestiu da sua evoca E pra curtir meu paredão E olha ela E olha ela Filha de papazinho Veio dançando E olha ela Esmajando a sedução Desceu aí, ó Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando, sem noção Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, eita menino Vai cachorro Bora, Murilo Mix Tamo junto pra pá Passinho Com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer valor e trouxa Outra vez Isso aí Não aprendi mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não basta E o plano B Se não pega Ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Repara de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivo Se ela não te quer Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar De homem pra homem Supera De homem pra homem Eita porra Murilo Mix Pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não basta De um plano B Se não pega Ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga E para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ela não te quer Se ela não te quer Ele tá fazendo De tapete O seu coração E aí De homem pra homem Supera De homem pra homem Alô Magrinho Vamos se bora Pegar do papo Supera E aí E aí Bora Magrinho Nós já entra 2020 É brocando Papo Vamos lá Ah o que que é isso Quando é conflito É que sobre ela Tá rolando um atrito Quatro que tem mais talento E quatro que sabe mais E vai começar o combate Soca, soca, toma, 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 bate, bate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade E soca, soca, toma, toma, bate, bate Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate E soca, 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 toma, bate, bate com vontade E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade E soca, soca, toma Bora Magrinho, Magrinho Eita, boa Bora aqui o Bagura E aí O que que é isso As novinha do baile Entrando em conflito É que sobre ela Tá rolando um atrito Quatro que tem mais talento E quatro que sabe mais E vai começar o combate Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, 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 toma, bate, bate com vontade Baixinho Morilo Mix Ai mãe, para Ai, senta no pau de quebrada Ai mãe, para Ai mãe, para Senta e vem de quebrada Ai mãe Bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela bate com a bunda no chão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela bate com a bunda no chão Bora, Magri, Magri Isso é o pancadão Vamos chutar De segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Mas ela senta e trava De segunda a quinta Ela só trabalha De sexta a domingo Mas ela senta e trava Trava, 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 trava Trava, 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 De segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava De segunda a quinta, ela só trabalha É de sexta a domingo Trava, 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 trava Mas ela sempre trava Trava, 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 Você é baile do pancadão Tudo lotadão, vários pessoal Tem várias ovinhas, várias anadas, vários rabitão Você é baile do pancadão Tudo lotadão, vários pessoal Vai matar a bralho Epi no rabitão Epi no rabitão, joga ele no chão Epi no rabitão Epi no rabitão, joga ele no chão Epi no rabitão Epi no rabitão, joga ele no chão Epi no rabitão Olha o cingão do momento, balançando bem Vem, vem, vem Tchau, tchau Você é baile do pancadão Tem várias ovinhas, várias tcheteca, várias o rabitão Você é baile do pancadão, fizzo do lotadão Vários pessoal, para as ovinhas Vai virar a boate, vai Epi no rabitão Epi no rabitão, joga ele no chão Empi no rabitão Repi no rabitão, joga ele no chão Epi no rabitão Epi no rabitão, joga ele no chão Epi no rabitão Olha o magrinho, magrinho Murilo Mix Tá no talento Céu vivo Suba baixinho, magrinho O melhor do repertório Você só encontra aqui, rapaz Eu vou te currar lá no meu barraco Você vai ficar louco E louca de prazer O couro vai comer Eu vou te mostrar que eu não sou é de brincar E bora sem fregar De fogo não nego E bora sem fregar E bora, 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 bora E bora sem fregar E bora sem fregar De fogo não nego E já te enrola Vê se não se apego Eita papá Murilo Mix Vambora, vambora, vambora Dá naquele talento, rapaz Vambora, rapaz Entra em cadê Eu vou te currar lá no meu barraco Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Eu vou te mostrar que eu não sou é de brincar Bora sem fregar De fogo não nego E bora sem fregar Bora, 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 bora E bora sem fregar Bora sem fregar De fogo não nego E já te enrola Vê se não se apego Cristiano mandando pras minas a pega Presta atenção no que eu vou te falar Vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar E aí? Bigaudinho fininho Voscal vem clai De cabeluna Bigaudinho fininho Voscal vem clai De cabeluna E bota, 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 bota Eita sonorização Murilo Mix E bota, 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 bota Para o Joutinho 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 Bigaudinho fininho Voscal vem clai De cabeluna Bigaudinho fininho Voscal vem clai Cabelinha Vai lá E bota, 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 bota E bota, bota, bota Lela bota, 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 bota Voscal E bota, bota Nelly Perereca não pode parar Perereca Perereca DJ prepara o som, o show vai começar Aqui espantagado, o bicho vai pegar Solta a batida do hit, isso é hit do verão Eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão Tô lançando a modinha, e aí ó Dando bunda, a bunda vai no chão Dando bunda, desce o rabetão Dando bunda Eu disse, desce o rabetão Vai matar o corpo de fumaça pra ele DJ prepara o som, o show vai começar Aqui espantagado, o bicho vai pegar Solta a batida do hit, isso é hit do verão Eu tô lançando a modinha Tô lançando a modinha pra tocar no paredão Dando bunda Dando bunda Desce o rabetão Dando bunda Bunda vai no chão Dando bunda Desce o rabetão Você fechou seus olhos Na voz ouvindo Se fez de mudo E acabou em desespero Na frago com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Que eu não sou mais seu amor Você fechou seus olhos Não pôs ouvindo Se fez de mudo E acabou em desespero Na frago com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí Então dizem por aí Que nunca se esquece um amor O que foi mesmo que você falou O que foi mesmo que você falou Se você foi embora Se você foi embora Coração na hora Pode até parar Se você foi embora Não fala que não tem mais jeito Se não seu baby Se não seu baby vai virar um bebo Se não seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo Pisa, machuca, maltrata, judia Mas não vai ficar sem você Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama Vai ser ruim demais Não fala que não tem Não fala que não tem mais jeito Se não seu baby vai virar um bebo Se não Se não seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar bebo E aí bebê Fala comigo Se não vai virar um bebo O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada